Bom, meu nome é Alex, meu trabalho é intitulado Efeito Metafilático da Aplicação Parenteral de Microminerais em Leitões Lactantes. Bom, então os microminerais têm uma importância fundamental no organismo animal, desde as questões estruturais, fisiológicas, catalíticas e regulatórias. O nosso objetivo do trabalho foi quantificar os efeitos metafiláticos da aplicação de complexo micromineral composto por cobre, zinco, manganês e selênio para leitões lactantes. E os objetivos específicos, avaliar os efeitos sobre o desempenho dos leitões lactantes, as variáveis bioquímicas e antioxidantes, redução do uso de antibicrobianos através da aplicação do complexo de microminerais. O trabalho foi realizado na unidade da Granja São Paulo, na Delhi Food, situada em Frederico Vespal, em Rio Grande do Sul, uma granja com 7.500 matrizes, com ciclo até a fase de creche. Foram utilizados 60 leitegadas, aproximadamente 752 leitões, onde todos os leitões tiveram seu nascimento, seu parto acompanhado, com auxílio do consumo de colostro. Após o encerramento do parto, as leitegadas foram uniformizadas, com 12 ou 13 leitões, e leitões abaixo de 1 kg foram retirados do experimento, bem como o manejo com leitões refugos também foi realizado. Os materiais e métodos, seguindo os leitões, foram todos identificados através de tatuagem individual, com a letra do tratamento e também o número individual de cada leitão. Já na fase de creche, os leitões foram classificados por tamanho, leitões com perda de desempenho visual foram desclassificados do experimento, eles tiveram toda a temperatura controlada através para aquecimento, através de fornalha, e resfriamento através da climatização com pressão negativa, e também ração e água à vontade. Bom, o suplemento utilizado, o nome é Adaptador Min, da Biogenesis Bago, com a sua composição com 10 mg de cobre, 40 mg de zinco, 10 mg de manganês e 5 mg de seleno. Bom, no trabalho foram divididos os leitões em 6 tratamentos, sendo 5 grupos com 1 controle negativo, onde não foi utilizado uma dose reduzida de antimicrobianos. E os dois grupos controles, um positivo com 2 doses de antimicrobiano e um grupo com somente 1 dose de antimicrobiano. Onde esses leitões receberam a suplementação, conforme dados baseados no trabalho de Gubert, 2019, no 3º e no 14º dia de vida. O desempenho da maternidade e creche foi avaliado através de 5 pesagens, sendo a primeira no compeso inicial, a segunda no 14º dia de maternidade, no momento do desmame sendo a terceira no 24º dia de idade, aos 7 dias de creche a quarta pesagem e aos 14 dias de creche a última pesagem e quinta pesagem. Também foi avaliado o consumo de ração por baia desses leitões. Também foi realizado 4 coletas de sangue para avaliação bioquímica, sendo o primeiro e terceiro dia como baseline, no 24º dia e 40º dia de vida para as variáveis bioquímicas. Bom, em alguns dos resultados, não obtivemos diferença estatística entre o tratamento C e D e o tratamento controle positivo A, onde não obtivemos diferença estatística, porém, a diferença que a gente obteve ao desmame, que esses leitões tinham doses menores de antimicrobiano, o que permite, então, os microminerais como potenciais substitutos ao uso de antimicrobianos. Também, ao 24º dia, como ponto ideal, a dose de 0,072 ml por leitão, onde a gente pode observar que os leitões que não receberam o complexo micromineral e a dose ideal pode representar 8,1% de peso a mais ao desmame. Provavelmente, o que pode ter ocasionado esse ganho de peso ao desmame é uma deficiência descrita nos artigos na qualidade desse colostro e leite em microminerais. Então, o que também pode ocasionar uma melhora através do desafio metabólico que esses leitões têm naturalmente pela intensificação da sinocultura e a resposta, então, uma melhor resposta antioxidante nesses leitões que também é descrita através do uso desses microminerales. Os resultados de crash também nos mostram uma diferença quando a gente compara os grupos que tiveram uma dose menor de antimicrobiano e 5,3% maior o peso nesses leitões que tiveram comparado com o controle negativo. Porém, o controle positivo a gente tem um aumento bem significativo de peso, estatisticamente também, apesar de que os outros tratamentos não se diferiram, somente o tratamento controle positivo. O que isso a gente tem um valor ideal, um ponto ideal bem próximo com a fase anterior, com a fase de lactação. Então, provavelmente o que tenha feito uma não diferenciação entre esses tratamentos aqui é o desafio que esses leitões têm e o tratamento que recebeu um volume maior de antimicrobianos pode se desempenhar melhor. Então, provavelmente o que tenha causado essa diferença foi o uso de antimicrobianos nesse tratamento. E o que chama a atenção é que, da mesma forma que nós tivemos como ponto ideal um acréscimo de peso nesses leitões, os tratamentos E e F tiveram um decréscimo de peso. Inclusive, de peso, claro, não estatisticamente, mas as perdas efetivas desde o nascimento até o quadragésimo dia de vida, elas foram, elas nos mostram aí um número interessante, uma diferença. Aqui seria uma análise somente descritiva desses dados. Então, mostrando um efeito negativo, principalmente em leitões que tiveram um menor peso ao nascimento, então, com um potencial intoxicação por uma aplicação maior desses microminerais. Bom, como conclusão, a gente tem que a aplicação parenteral de doses próximas de 0,06 ml por leitão de solução de microminerais contendo zinco, cobre, selênio e manganês apresentaram melhor resposta no peso individual ao desmame e possibilitou redução do uso de antimicrobianos.